Eu acho que foi uma atitude de colaboração do presidente do Senado. Ao oferecer 45 dias, exagerou na generosidade. Não há razão para tanto tempo. Nós estamos aqui para decidir e não para alimentar indefinições. Trata-se de alimentar a indefinição em relação às contas da presidência. Isso não é bom para o Brasil. O Brasil exige soluções rápidas para os impasses de natureza política e administrativa que estão lamentavelmente provocando uma crise econômica de profundidade.